Música Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição você vai ver. No município de Dois Lajeados, a Emater apoia os agricultores no manejo integrado de pragas. No quadro Janela Rural, modelos para a produção de hortaliças em fazendas verticais. Como foi a colheita da soja na região de Frederico Westphalen. E os sistemas de irrigação disponíveis para o produtor escolher o que mais se adapta à sua propriedade. A cultura do aipim está na fase de colheita e nós vamos aprender a fazer uma receita de escondidinho de aipim. No município de Dois Lajeados, há seis anos, a Emater apoia os agricultores no manejo integrado de pragas e perdas na cultura da soja. A ação tem alcançado bons resultados na redução do uso de insumos químicos e na diminuição das perdas na colheita. É o que você confere na reportagem. Música Realizado há seis anos no município de Dois Lajeados, o projeto de manejo integrado de pragas e doenças na cultura da soja e avaliação de perdas na colheita tem alcançado resultados satisfatórios no que diz respeito à redução do uso de produtos químicos e também na diminuição de prejuízos na safra. Composto por uma série de ações que iniciam na avaliação do solo para a posterior correção, passando pela adoção de práticas conservacionistas até chegar ao plantio, o programa visa ao acompanhamento das várias fases da cultura, como explica o extensionista Fábio Ballerini. Inicialmente é feita uma avaliação das condições físicas e químicas do solo, é feita a mostragem de solo das glebas para verificar a necessidade de realizar a correção da fertilidade dessas glebas. Também são trabalhadas ações em relação à conservação de solo, com descompactação do solo, construção de terraços, curvas de nível, conforme a necessidade de cada área e também o incentivo à adoção de cobertura vegetal nas áreas no período que compreende a entre safra. Já na etapa inicial da implantação da cultura, é realizado o teste de vigor das sementes. Após o início da fase vegetativa, é que serão tomadas as decisões quanto às pulverizações de inseticidas, de herbicidas e de fungicidas. O objetivo desse trabalho, do projeto MIP, é principalmente a gente utilizar os insumos de forma mais eficiente e racional. Ou seja, utilizar somente o que é necessário, no momento adequado e da forma correta. E com isso, nós teremos um ganho, além de financeiro, também um ganho para a saúde do produtor e também para o meio ambiente. Ao longo dessas seis safras de acompanhamento com esses produtores que participam do projeto MIP, os principais resultados que a gente vem observando é uma redução no uso dos agroquímicos, especialmente dos inseticidas, que chega a ser superior a 50% essa redução. Também observa-se um aumento da rentabilidade para o produtor e um aumento da produtividade dessas áreas acompanhadas no projeto. Uma etapa importante da execução do projeto diz respeito à inspeção e calibragem de pulverizadores para que as aplicações sejam eficientes com menor uso de produtos químicos. O mesmo valendo para a regulagem dos equipamentos que farão a colheita. No monitoramento da cultura da soja é utilizado o pano de batida, que é uma ferramenta muito importante e de simples acesso e uso por parte do produtor para quantificar as pragas que estão ocorrendo e identificar também os inimigos naturais que estão presentes na lavoura e que nos ajudam nesse controle de pragas. Semanalmente a gente vem na lavoura junto com o produtor e com o uso do pano de batida é feito monitoramento nesses pontos pré-determinados da lavoura, buscando identificar se as pragas estão crescendo ou diminuindo em população e também a presença dos inimigos naturais, como está, se está evoluindo ou não dentro da lavoura. Para o agricultor Flávio, o trabalho feito pelo programa tem sido fundamental para o alcance de resultados mais satisfatórios na lavoura. Sim, depois que o Fábio começou a acompanhar nós ali, melhorou bastante a nossa... Também aprendi bastante com ele, o monitoramento, acompanhar as lavouras que antes a gente quase não fazia, só entrava tratando e não dava bola. E daí melhorou bastante tudo, o manejo, fui aprendendo com ele, aquilo que ele ia me passando e a soja também agora está rendendo mais, está dando mais resultado. E os custos, principalmente os custos que baixaram bastante, porque não foi mais usado, bastante inseticida, coisa que não... realmente era uma coisa que se desperdiçava dinheiro, na verdade. Para Flávio, a redução no uso de produtos químicos também contribui para a diminuição das perdas na lavoura. É, daí mais ou menos foi reduzido em torno de 50% a aplicações de inseticida. Antes se passava bem mais, agora uns 50% a menos. E o resultado está sendo melhor assim, porque daí os inimigos naturais também ficam e ajudam bastante. Se passar inseticida, daí mata tudo, então não tem... E é com essa ação simples, mas efetiva, que a Emater contribui para um manejo mais adequado das lavouras, com qualificação de procedimentos que efetivamente atestam a importância das boas práticas agrícolas no Rio Grande do Sul. Uma demanda da cadeia produtiva da carne para enfrentar a escassez de grãos no Estado motivou um seminário realizado na Embrapa Clima Temperado, em Pelotas. Estratégias para aumentar a produção de milho, uma demanda das cadeias produtivas de carnes para enfrentar a escassez de grãos no Estado, motivou o seminário de articulação Embrapa e Farsul, projeto Duas Safras, no Rio Grande do Sul. A atividade aconteceu nas dependências da Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Pelotas, no final do mês de abril. O chefe-geral, Roberto Pedroso de Oliveira, conta como iniciou e qual o papel da Embrapa na execução deste projeto. Há uns três meses, a Embrapa Clima Temperado foi contatada pela Farsul, Senar e a BPA para nós construirmos um processo que começa com a identificação das nossas principais tecnologias, principalmente relacionadas à pecuária de corte e também à produção de grãos. No caso de grãos, especialmente o milho, voltado também à produção animal. Então, nós estamos identificando as tecnologias da Embrapa, que os produtores estão interessados, e nós vamos construir um processo com o Senar para ampliar as nossas ações de transferência de tecnologia, atingindo um público muito maior. Um grupo pequeno de representantes da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, a Farsul, e técnicos do Senar, fizeram uma visita para visualizar as tecnologias voltadas à produção de grãos, que foram apresentadas virtualmente e, neste encontro, mostradas a campo pelos pesquisadores. Nós conseguimos mostrar como produzir um pouco mais de milho no ambiente de terras baixas. Hoje, o milho cultivado nas terras baixas sem estratégias de drenagem tem dificuldades de expressar o seu potencial produtivo. Uma delas foi o uso de camalhões largos. São camalhões de fácil execução, se faz com grades, várias passagens de grades, e que você consegue fazer camalhões de 7, 9, 12 metros de largura, adequando com a sua semeadora. E esse camalhão permite uma boa drenagem após uma precipitação, por exemplo, de 100 milímetros em apenas um dia. A segunda tecnologia que nós discutimos com os colegas da Farsul, do Senar, da Associação Brasileira de Proteína Animal, foi o uso de suco camalhões. A Embrapa já tem um projeto de suco camalhões em andamento. Esse projeto de suco camalhões permite você semear o milho, semear a soja, e fazer o uso da água para irrigação quando necessário, em um período de déficit hídrico, ou a própria drenagem quando for também o excesso de chuvas. Também foram apresentadas como alternativa ao milho o uso do arroz para alimentação animal e tecnologias de manejo para sistemas de produção de terras baixas. Para suprir a lacuna de produção de 4 milhões de toneladas de milho no Rio Grande do Sul, ao estacionar a pecuária e a criação de suínos e aves no noroeste do estado, o presidente da Farsul, Gedeão Pereira, busca apoio da pesquisa agropecuária e parceiros, pois a metade sul tem crescido na produção de grãos. Então nós estamos chamando isso de programa Duas Safas, em que contempla a metade norte e a metade sul do Rio Grande. Metade norte, nós estamos buscando a tecnologia em duas embrapas, uma delas a de Concórdia, em Santa Catarina, e a outra a de Passo Fundo. E na metade sul, pela peculiaridade regional, nós estamos nos socorrendo da embrapa de Pelotas, no centro de terras baixas, e a CPP Sul, que é a embrapa lá de Bagé. Então, juntando estes pacotes tecnológicos, juntamente com o nosso Senar, que é um braço de treinamento de pessoal e também de difusão de tecnologia, é que nós estamos captando aquilo que temos. O que temos na nossa empresa brasileira de pesquisa agropecuária? E temos, e estamos descobrindo o que temos. Então o nosso papel nesse momento é de colaborar na difusão desse conhecimento, aproveitando o nosso extenso quadro de profissionais que trabalham conosco, e com isso, então levar toda esta sabedoria aos milhares de produtores que se relacionam com o Senar todos os anos, nossos quase 150 mil produtores que participam das nossas ações todos os anos. Os próximos passos do projeto serão a identificação de produtores que possam conduzir áreas demonstrativas e o planejamento de capacitação para os agentes multiplicadores a cargo da Farsul e Senar, e a finalização de arranjos com as unidades de pesquisas da Embrapa. Depois do intervalo no quadro Janela Rural, modelos para a produção de hortaliças em fazendas verticais. A gente já volta! A gente já volta!